O Pronatec Copa vai oferecer 240 mil vagas até 2014 em vários cursos para capacitar os interessados em trabalhar nos eventos esportivos que o Brasil vai sediar. A informação foi confirmada hoje pelo ministro Gastão Vieira durante o programa de rádio Bom Dia Ministro. A ideia é ofertar 240 mil vagas até 2014, numa média de 80 mil vagas por ano. Além disso, nós entramos com algo novo, que é o Pronatec Línguas. Noções básicas de inglês, de espanhol e libras, que tem atraído uma demanda muito grande. É um enorme desafio, é um país muito grande, em que os jovens, principalmente, têm uma carência de emprego cada vez maior. E, portanto, nós estamos administrando esse programa no seu início com muito cuidado para que ele venha realmente atingir suas metas até 2014.